Nós temos essa carga, que nós somos um dos países que mais realmente realiza cesárea no mundo. A gente perde aí para a República Dominicana. E realmente nossa taxa é muito superior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Eles colocam que a taxa ideal seria em torno de 15%, a gente tem aí quase 57% de taxa de cesáreas. Existem basicamente três causas, eu digo. A causa do médico, realmente a gente ainda vê que há alguma praticidade para o médico agendar a cesárea. Existe realmente uma praticidade de se colocar um horário, um período e não ficar 12 horas acompanhando um trabalho de parto. No parto normal a gente não tem tanto controle sobre o parto em relação ao parto cesárea. Então a gente tem alguns medos em relação aos riscos que o parto normal possa causar. Embora a gente saiba que esses riscos na estatística geral não é aumentado em relação ao parto normal em relação ao cesárea. É riscos de processo. Então a gente vive num mundo onde aumentam muita taxa de processos. Os médicos com medo de processos, com medo de alguma dificuldade que possa acontecer no parto normal, eles acabam indicando a cesárea. Existe a parte da cultura, da cultura da família, da cultura dos amigos. Então existe o grupo de pessoas que acham absurdo as pessoas terem parto normal. Às vezes você vai num salão de cabeleireiro, eu quero ter parto normal, mas você vai ter parto normal? Como você vai ter parto normal? Então existe um grupo de indivíduos que já vem naquela cultura de ter parto cesárea. E a própria paciente. A paciente muitas vezes ela já aprendeu com a mãe que fez parto cesárea e ela acha que a dor do parto normal é muito grande, que ela não vai aguentar, que ela não vai ter acesso aos métodos possíveis farmacológicos ou não farmacológicos para alívio da dor. E ela se sentir incapaz de se submeter ao parto normal. Então a gente tem que mudar toda uma cultura para que a gente consiga realmente reduzir esses níveis.